A transformação digital é uma realidade, mas vocês aqui na BRQ falam muito da necessidade de se pensar a cultura digital. O que é exatamente isso? A velocidade da tecnologia foi muito rápida, os negócios mudaram e agora o grande gargalo que todas as organizações estão passando é como você deixa o seu time com o mindset digital. Como é que você cria o digital workplace? Como é que você consegue fazer com que as pessoas se conversem mais, se comuniquem mais? Como é que você usa os seus funcionários para inovação? Que realmente eles consigam agregar valor de uma forma muito mais veloz para a organização. Então esse digital workplace eu acho que é o grande desafio que as organizações estão passando agora. Como é que é essa questão? Como é que fica essa nova relação? Porque aí você cria uma nova relação de trabalho. É um novo momento, é uma nova relação de trabalho. O que o profissional precisa ter da parte dele nesse mundo digital e o que o patrão tem que ter nessa parte digital? Você empodera mais o time da ponta. Acho que a grande mudança de postura é você liderar mais e esperar menos ser liderado. Então a grande oportunidade é você ter mais autonomia, mais independência. É claro que dentro de um contexto combinado, né? Eu acho que essa é a grande oportunidade que está todo mundo vivendo. E você tem muita ferramenta para realmente trazer benefício para o negócio. De automatização, de redução de tempo de processo. Então você hoje operando os negócios, você tem uma capacidade muito grande de impactar o business. E você não precisa esperar a hierarquia mandar você fazer isso. Então eu acho que essa é a grande oportunidade que está na mão de todos os profissionais. E como é que está a forma? Porque a gente sabe que no Brasil tem um déficit histórico de profissionais de TIC. Quem é esse profissional que está surgindo com a inovação? O profissional de hoje é um profissional mais generalista, né? Ele consegue entender os pontos e conectar esses pontos. E hoje você não tem opção. Você tem que ser um profissional de tecnologia. Se você não entender de tecnologia, você está fora do jogo. Você não precisa ser um programador, mas você precisa entender da oportunidade que tem de gerar benefício para o negócio. E hoje a ferramenta é tecnologia. Como é que está o ano para a BRQ nesse modelo que a gente está vivendo? Quer dizer, de transformação digital, dessa guinada dos negócios e também do momento político e econômico do país? O momento está muito bacana. Acho que a gente já passou. Espero que a gente tenha chegado no fundo do poço como país. Espero. Então, olhando para frente, essa é a expectativa que eu tenho. E eu sinto vários sinais positivos das empresas. Os nossos clientes estão consumindo muito tecnologia. Por um ponto que tecnologia é estratégico, o posicionamento digital, você se posicionar no aplicativo móvel, a nova forma de comunicar com o seu cliente. Então, todos os nossos clientes estão investindo muito em tecnologia. Tem esse fator e tem um lado positivo também que eu acredito que o Brasil tenha chegado no fundo do poço e tem uma oportunidade muito grande para todos olhando daqui para frente. Obrigado. Obrigado.